Ninguém quer sair feio em fotografia. Então, você precisa procurar a posição que aquela pessoa fica mais bonita, porque geralmente a pessoa tem um lado do rosto diferente do outro, se o nariz está torto. Tudo isso você pode, com refletores, com iluminação, fazer a correção e completar no retoque, porque é um trabalho que o Photoshop faz, eu fazia mal.